Vai segurando, tá? É o MZI que na voz, boa Oi, 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 mais ou menos assim Fala! Putaria é quem? Putaria é nóis Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no papagaio, é transadinha de amigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no meu QG, é transadinha de amigo Tô comendo todas pra ter história pra contar Tô fazendo as patricinhas, subi na favela Pra quanto o meu neto cresceu, deu uma história bela Tá vendo aquela mente? Engulho meu esperma Tá vendo aquela advogada? Engulho meu esperma Ela era universitária quando brotou na favela De menor e bem de vida, papagaio tá lindo De menor e bem de vida, BH tá lindo Foca no sorrisinho, dente branco igual do Firmino 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 Oi, oi, oi Aqui tá tegra, passa nada Tá tegra, passa nada Tira foto com a minha corrente e manda dedo fazer calcada Aqui tá queim, faça nada Tá queim, faça nada Tira foto com a minha corrente e manda dedo fazer calcada Tira foto com a minha corrente e manda dedo fazer calcada